Ciclo de vida da boneca Batatinha frita 1, 2, 3 O início Batatinha frita 1, 2, 3 E aí, gostou? Gostei muito, aprovado! Essa boneca será como um amuleto para a nossa loja Um mascote da loja Que bom, que bom que o senhor gostou Vou encomendar 100 unidades com o senhor dessa boneca 100! Por quê? Acha que não dá conta? Sim, sim, dou sim, pode deixar Tita, minha sobrinha Preciso fazer 100 unidades nessa boneca Você precisa me ajudar Tá bom, tio, pode deixar que eu te ajudo Batatinha frita 1, 2, 3 Mais uma feita Ai, graças a Deus Essa é a última boneca Ai, só falta essa Mas eu tô com uma dor nas costas Pode deixar, tio Pode deixar que eu termino pra você Pode ir, eu faço Ai, obrigado Vou me deitar um pouco Tá bom, pode deixar que eu termino a boneca aqui Eu vou trollar o meu tio Essas bonecas estão muito sem graça Essa vai ser um pouco mais assustadora Gostadora Na loja Vamos deixar essa boneca aqui à mostra Mas se alguém for comprar Você vai lá no estoque e pega uma Essa é do mostruário Ok, senhor Mamãe, mamãe está chegando o dia das crianças! É verdade, meu amor! O que você vai querer ganhar? Eu quero ganhar a boneca Batatinha Frita 1, 2, 3! O quê? Isso é nome de boneca? O que é isso? Nunca ouvi falar dessa boneca antes! Mamãe é a boneca da hamburgueria! Vem de lá! E você quer isso? Todas as minhas amigas têm! Ela bate a palminha e canta Batatinha Frita 1, 2, 3! Tá bom! No dia das crianças eu compro então! É, eu vou te pegar! Peguei! Agora você vai me pegar! Ai, pegou! Vou te pegar! Ai! Oi, Olivia! Oi, Lucy! Você também tem a Batatinha Frita 1, 2, 3? Tenho! A minha mãe comprou! Posso brincar um toco com ela? Pode! Claro que pode! Deixa eu colocar ela aqui no chão! Ah, que linda! Que boneca feia! Ah, César! Você é menino! Você não entende de boneca! Batatinha Frita 1, 2, 3! Olha! Que legal! É mesmo, né? É muito legal mesmo! Batatinha Frita 1, 2, 3! Ai, tá chegando o dia das crianças Eu vou aproveitar e vou agora lá no shopping, na hamburgueria Comprar essa boneca que a Lucy tanto quer Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Vou pegar aqui o meu carro É a boneca Batatinha Frita 1, 2, 3 Que ela tá tanto querendo Diz ela que todas as amiguinhas dela já tem essa boneca Essa boneca deve estar na moda, né? Deixa eu ir lá Ela vai ficar tão feliz quando ela ver que eu comprei essa boneca pra ela Ai, tô chegando aqui no shopping Deixa eu estacionar o carro aqui Pronto! Deixa eu ir lá Espero que ainda tenha dessa boneca, né? Vamos lá Oi, boa noite! Boa noite! Ah, então Essa boneca aqui Que é a bonequinha Batatinha Frita 1, 2, 3? É ela mesmo Ah, e quanto ela custa? Ah, tá só 120 reais 120 reais? É Até que ela não tá tão cara É... Você pode me mostrar o que ela faz? Sim, é pra já Batatinha Frita 1, 2, 3! Até que ela é bem engraçadinha Tá bom, eu vou levar uma É pra presente? Sim, é pra presente Tá bom, só um minuto Tá bom Ai, a Lucy vai ficar tão feliz Ai, vamos ver Ai, ele tá vindo com embrulho Ah, que embrulho bonito Aqui está Tá bom, vou pegar Ai, obrigada Muito obrigada Muito obrigada, moça De nada Tchau 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 Ela vai ficar tão feliz Nova Filha, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Acorda, doce Ai, bom dia, mamãe Feliz dia das crianças É, será que é o que eu tô pensando? Ah, não sei Abre pra você descobrir Deixa eu ver Vai, abre aí agora Obrigada, mamãe Eu amei Eu amei Vê se ela tá funcionando direitinho Ela bate palminha e canta uma musiquinha Tá bom, tá bom Deixa eu ver Deixa eu soltar ela Deixa eu ver Batatinha frita Um, dois, três Jogador eliminado Batatinha frita Um, dois, três O quê? As bonecas das minhas amigas não são assim Ela faz barulho de tiro O quê? Eu vou lá trocar essa boneca agora Eu vou junto, mamãe Vamos Oi Oi Bom dia Bom dia É que a boneca que eu comprei outro dia aqui Foi com você mesmo que eu comprei A boneca veio com defeito Eu quero trocar Desculpa, senhora Mas por causa do dia das crianças Todas as bonecas foram vendidas Até que estava no mostruário Então eu quero o meu dinheiro de volta Não quero essa boneca Não, mamãe Não O que foi, Lucy? Eu quero ela mesmo assim Por favor Não tem problema Deixa eu ficar com ela Mas filha Mãe, se eu tivesse nascido com um defeito Você não ia me querer? Filha Filha, eu ia te querer de qualquer jeito Então Eu amo minha boneca Mesmo com defeito Eu amo mais ainda Porque ela é única Ai, tá bom Filha Batatinha frita Um, dois, três Jogador eliminado Batatinha frita Um, dois, três Ai, ai Você é a minha boneca preferida Você é a minha batatinha frita Um, dois, três Lúcia Você também tem a boneca agora? Sim Mas ela é diferente da sua, Olivia Ela é única Só feita pra mim Que mentira Não é mentira A minha é a batatinha do terror Ah é? Então mostra Eu também quero ver Tá bom Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês Ah, tá bom Eu também quero ver Hum Deixa eu ver Deixa eu colocar ela aí pra funcionar Pra eu poder ver Tá funcionando Deixa eu colocar Pronto Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três Jogador eliminado Batatinha frita Um, dois, três Nossa Uau Essa sua boneca é muito maneira É mesmo Lúcia Oi Lúcia O que você acha da gente trocar de boneca? Eu fico com a sua E você fica com a minha Não Ela é minha Eu nunca vou trocar ela Eu nunca vou te abandonar Minha batatinha Um, dois, três Velha Nossa Seu cabelo é lindo Filha, filha Você não sabe o que eu comprei pra você O que mamãe? Vai lá ver Tá lá na sala te esperando Vai lá olhar Ai meu Deus Ai meu Deus A Barbie Pet A Barbie Pet Dos meus sonhos Mamãe Era o meu sonho Eu tenho a Barbie Pet E agora eu tenho Você gostou? Sim Ai que bom que você gostou Filha Uau Ei Ai você batatinha um, dois, três Já está muito velha Vou te colocar no closet Aqui Pronto Fica aí Agora Você que vai ficar na minha cama O abandono Ai meu Deus Deixa eu arrumar esse closet aqui Essas roupas Ué Gente Essa boneca está aqui Meu Deus do céu Tantos anos Que a Lucy não brinca mais com essa boneca Gente Olha como ela já está velha Ai meu Deus do céu Ah não Não dá pra ficar com uma coisa dessa Aqui em casa Deixa eu pegar ela no colo Ai pronto Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela na frente aqui de casa Se passar alguma criança e quiser levar Leva Ai Vou deixar aqui Aqui na esquina Que aí qualquer pessoa que passar Se ver Se interessar É só pegar Ai Ninguém quer saber dela mesmo Mais O que é aquilo ali? É uma boneca Largaram a boneca aqui Acho que eu vou pegar ela Vou levar ela comigo Pessoal larga a boneca assim pela rua Que coisa né Eu hein Vou subir aqui em cima Ai Olhando bem Essa boneca é É suja É velha Ai Vou largar aqui Ai Deixa eu ir embora Olha Uma boneca Deixa eu ver Ah Que interessante Deixa eu ver o que ela faz Batatinha Frita Um Dois Três Jogador Eliminado Batatinha Frita Um Dois Três Ah Isso me deu uma ótima ideia A transformação Batatinha Frita Um Dois Três Três Fim Fim Sarinha Blocks Games Pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Pura emoção Sarinha Blocks Games Canal da Diversão Sarinha Talks